Opa, aqui é o Carlos e hoje eu estou aqui para falar com você sobre mais um assunto sobre importação. A importação deixou de ser uma estratégia distante na vida das empresas e entrou para listas de prioridades. Buscar fornecedores em outros países já não é mais um pensamento apenas de grandes empresas. A pequena e a média também quer participar desse jogo. Mas com muita frequência, gestores e empreendedores se defrontam com a seguinte pergunta. Como funciona a importação no Brasil? O que eu preciso para que as regras impostas pelo governo sejam cumpridas e a minha operação não fique parada nos portos ou aeroportos? Quer conhecer como funciona isso no Brasil? Fica comigo que logo depois da vinheta eu te conto. Até já! Que bom que você está de volta. Aqui no Comexblog somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para as empresas. Nos dedicamos a impulsionar o comércio de importação e exportação de pequenas e médias empresas, seja por treinamento online, serviços aduaneiros ou consultoria empresarial. Se você ainda não nos conhece, acesse o link que aparece na sua tela e veja mais sobre os nossos conteúdos. Bem, e antes de começar, está vendo aqui na lateral um ícone para se inscrever no meu canal? Faça isso agora, que sempre que eu publicar um novo conteúdo, você vai ser notificado. E não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, ok? Mas então vamos lá. Vamos começar a falar sobre como funciona a importação no Brasil. Para importar, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar fornecedores confiáveis no exterior. Necessariamente essa não é obrigação governamental, mas é a primeira e mais importante decisão do seu negócio. Identificar fornecedores confiáveis que tenham produtos com preços acessíveis e qualidade superior àquela que você já tem no mercado interno é o ponto mais relevante do seu projeto de importação. Existem inúmeros meios de prospectar e qualificar esses fornecedores, sem que para isso você tenha de gastar muito dinheiro. Você pode e deve começar pela internet, mas na hora de bater o martelo, ou seja, na hora de enviar o câmbio, deve seguir algumas regras básicas para não ter surpresa. A segunda coisa mais importante que você precisa saber e fazer é sobre a habilitação no Radar Ciscomex. O processo formal de habilitação é uma exigência da Receita Federal do Brasil para todas as empresas e pessoas físicas que desejam importar ou exportar. É um registro feito pela Receita Federal do Brasil chamado Radar, que significa Registro e Rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros e a norma básica que ampara essa solicitação é a Instrução Normativa 1603 de 2015. Durante muito tempo, o Radar Ciscomex foi uma tremenda dor de cabeça para importadores e exportadores no Brasil. Hoje, funciona de um jeito muito mais fácil e dinâmico. O próprio interessado pode requisitar sua habilitação através do portal único Ciscomex por intermédio de uma certificação digital com segurança e praticidade. Muito bem. Escolhido fornecedores e habilitada a sua empresa, a próxima decisão a tomar é a escolha do tipo de importação que a sua empresa vai praticar. A importação brasileira está dividida em três possibilidades distintas. Importação própria, importação por conta e ordem e importação por encomenda. A importação própria é aquela em que o próprio distribuidor do produto no mercado interno promove a sua importação. Ele gerencia o processo desde a qualificação do fornecedor até o desembaraço aduaneiro. Normalmente, contrata funcionários internos e também prestadores de serviços externos para te ajudar nessa tarefa. Já as operações por conta e ordem ou por encomenda são aquelas em que o importador de fato, ou seja, aquele que irá distribuir, não cuida de todas as etapas do processo. Ele vai contratar uma empresa, uma trade assim chamada, que gerencia as várias etapas da importação, entregando a carga já liberada no Brasil, mediante um acordo previamente escrito, um contrato. E esse contrato e esse processo é vinculado na Receita Federal. Depois de escolher o modelo de importação que você vai adotar, é hora de conhecer como gerenciar a importação. Eu defino o processo de gerenciamento de importação em quatro pilares. Diagnóstico administrativo, planejamento logístico, monitoramento operacional, execução operacional. Cada uma dessas fases tem exigências específicas que precisam de cuidados especiais. No diagnóstico administrativo, são levantadas todas as informações sobre classificação fiscal, exigência administrativa, se há obrigatoriedade do licenciamento de importação, se há obrigatoriedade de registro e qual é a carga tributária. O planejamento logístico é o momento em que o importador, juntamente com seus prestadores de serviços contratados, vai organizar o embarque da mercadoria, seja aéreo ou marítimo. O monitoramento operacional é o momento em que o importador acompanha o embarque da mercadoria até a chegada no porto ou aeroporto aqui no destino. Nesse momento, todas as etapas pensadas e executadas na fase anterior são acompanhadas, junto com o agente de carga e também com o despachante aduaneiro. A quarta e última fase da importação é a execução operacional. Aqui o importador vai confirmar a chegada e promover todas as... vai cumprir as obrigações alfandegárias. Normalmente, nessa fase, ele contrata um despachante aduaneiro, que já está acompanhando o processo desde a fase 2, para agora cumprir as obrigações da alfândega no menor tempo possível e dentro do custo estimado. Mas não é só isso. Você também precisa saber que o Brasil é conhecido pela sua alta dose de protecionismo na importação. As coisas aqui não são fáceis. A alta dose de burocracia, os altos tributos que fazem dobrar o preço em dólar, as inúmeras exigências aduaneiras e administrativas. Tudo isso é fruto de uma proteção à indústria nacional, praticado por anos e anos, e que vai levar muito tempo para deixar de existir. Eu costumo dizer que fazer negócio de importação no Brasil não é tarefa para principiantes. E o nível de protecionismo praticado aqui é sem comparação com qualquer nação civilizada. Mesmo assim, a importação ainda é lucrativa, desde que ser executada de maneira correta e adequada. O modelo é complexo, mas não é impossível. O que o importador precisa fazer é ser um especialista ou contratar um, para que nada fuja do controle e a operação se torne lucrativa. E se tudo isso que eu falei para você até agora faz sentido, mas ainda assim você precisa de apoio para tirar o seu projeto de importação da gaveta, me escreva. Aqui embaixo você vai encontrar um link com um formulário de atendimento. Preencha as informações que eu te ligo. Você não vai ter nenhum custo e isso pode fazer a diferença na sua operação. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer nesse vídeo. Mas antes de fechá-lo, eu quero te pedir duas coisas. A primeira é que aqui no Comex Blog nós temos um portal de treinamento online, que já ajudou milhares de pessoas em todo o Brasil. Temos cursos de importação, despacho aduaneiro, exportação e vários outros. Se você quer se qualificar com quem realmente entende do assunto, e que ensina a prática, tem um link aqui embaixo para você ver o que a gente tem. O segundo aviso é que nós temos uma lista exclusiva sobre importação. Se você tiver interesse em receber materiais em primeira mão, clique no link que está aqui embaixo e coloque o seu melhor e-mail. Eu garanto que não vou te mandar spam. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e impaciência em me acompanhar. E se você ainda não está inscrito no canal, aqui na lateral você tem o ícone para fazer. Não se esqueça de ativar a sineta, porque cada vez que eu lançar um vídeo novo você vai ser notificado. Um forte abraço e até outro vídeo.